Tá usando o ten de Honeywine, né? O azulzinho, né? Não, tô usando o verde. Será que tem nível de cookie? Qual que é o seu nível de cookie? É, eu já te digo. Nível de cookie, professional 8. É, imagina que nem tem nada a ver com isso. Não vejo lá no BD database, não fala tipo requirement, nada disso. Testa esse link aqui, Marco. Essa cara aí, meu Deus do céu! Ai, ficou com medo! Mas não tá passando vídeo, cara. Tá aparecendo... Ah, tem uma aba ali, Black Desert. Ah, lá... Ao vivo, agora sim. Beleza. Ó, ó... Beleza. Vou fazer aqui o procedimento, hein, cara. Veja bem. Tá acompanhando aí? It is not working at all. It is not working at all. Quanto precisa de Processing? Processing... Beginner set. Será que é por isso? Vamos ver. Deixa eu ver se ele pede algum requisito. Ah... If cooking level goes up, you can pack more things. Teoricamente, aqui deveria depender do cooking. Pelo que ele tá falando. Aham. Só que olha só. Ah... Precisa de Master. Artisan. Olha aqui. Tá do lado aqui. Próximo de Artisan. Você tá professional o quê? Dez já? Oito. Oito no dez. Quanto você der, é um onze, né? Que você vira Artisan. Ah... Master vem depois de Artisan? Isso. Então é isso, cara. Faz mais cooking aí. Umas duas noites você cozinhando, acho que é cheio. Ah, eu tenho algumas coisas aqui ainda pra fazer. Não muito. Qualidade de estar sua transmissão aí? Ah, cara. Deixa eu ver. Vai no AltZ. Você vai ter que parar, customizar. Ah, é verdade.